Oi gente, estou aqui na loja, na loja não, numa fábrica de unagipai, é uma, eles fazem tipo uma, o que que é Pri? Bolachinha? Uma bolachinha? Ah, eles vão fazer tipo uma turma, uma apresentação. É, é uma bolacha feita de um peixe, um pó de peixe e vim visitar aqui na cidade de Hamamatsu. É cheiroso aqui. É cheiroso, né? Não dá pra fazer sentido, mas é cheiroso. Cheira essa bolacha. Aí a gente preenche o nome, eles dão esse brinde, vem com três bolachinhas, aí lá dentro é a loja. Esperar, aí ela está chamando já. Aí a gente vai passar num vidro que dá pra ver a fábrica. Tipo um aquário, sei lá. Ah, a gente preencheu sem a guia, porque a gente podia ter vindo com a guia e ela ia falando, explicando tudo pra gente. Ah, olha o forno, não sei se dá pra ver. Forno ainda, não dá pra ver? Não. Tá o reflexo do sol. Ah, olha o forno, não dá pra ver. Ah, olha o forno. Olha o forno, não dá pra ver. 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 Acho que manteiga. Manteiga. E outro fazendo Kenza, controle de qualidade. Esse peixe é um símbolo, né? Eles falam, tipo um símbolo de amamatsu. É tipo, não é em guia, né? É em guia? Acho que sim, né? Acho que sim. Eu sofro com essas escadas. Eu sofro. Eu sofro com essas escadas. Eu sofro com essas escadas. Eu sofro com essas escadas. ali já embala. Muito legal, muito limpo. Hoje o trabalho também é assim, né? Fábrica de alimento é tudo com esse uniforme. A gente fala uniforme de astronauta, porque é tudo encapuzado. A gente está olhando tudo no vidro. Fico imaginando os funcionários, eles, todo dia. Que chatice, não são os peixes brasileiros. O serviço parece ser bem simples, eu acho. É mais de prestar atenção, olhar se está com a data certa, data de validade. Ali no fundo, parece que eles embalam para presente. Ali também tem umas caixas. A gente está olhando para o nosso canal. Olha aqui os produtos que eles fazem. Para presente. Essa partinha.